Ah, antes de ir, dá uma olhada nisso. São legais, não são? Não, brinca! São fones de unicórnio? Legal, não é? Eu sei o quanto você gosta. Então, tenha um excelente dia, meu amor. Eu te amo. Obrigada, mãe. Eu também te amo. Nossa, aquele é o Danny. Ele é tão lindo. Com certeza ele é tipo o menino mais legal da escola. Não é? Eu tô com o pressentimento de que ele vai logo me chamar pra sair. Provavelmente... Ei, presta atenção! Desculpa. E esse tanto de unicórnio besta aí? É, são meus animais favoritos. A minha mãe até me deu um par novinho de fones de ouvido. O que acha? Talvez se eu tivesse cinco anos. Não entendi. O que eles têm de errado? Na real... Em primeiro lugar, unicórnios não são animais. Eles são imaginários. Em segundo, só criancinhas brincam com isso. É? Eu não acredito que você goste disso. Isso é muito ridículo. Mas... Eu gosto muito deles. Bom, agora a gente já sabe por que não ter nenhum amigo. Su inútil. Oi. Não deixe elas te chatearem. É. Todo mundo sabe que elas só fazem bullying. A gente achou seus fones muito maneiros. Verdade. Acharam? É. Eu queria ter um assim. Você devia mesmo usar. Tá bom. Obrigada. Olha, tem três lugares na mesa da May. Vamos lá tirar ela da mesa. Sai daqui, porque a gente quer sentar. Oi, inútil. Eu disse pra sair. A gente precisa da mesa. Meninas, vocês podem sentar comigo. Você acha mesmo que a gente quer ser vista com alguém como você? Cai na real. Ai, meu Deus. Ela tem até uma lancheira de unicórnio. Ah, nossa. Fala sério. Eu nem acredito. Qual o problema com a minha lancheira? Você não percebe? Só os bebezinhos gostam de unicórnios. Como você não sabe disso? Mas eu gosto. Eu não quero que me vejam batendo papo com você. Sai daqui agora, garota. May, tem uma cadeira sobrando aqui. Senta aqui com a gente. Tá bom. Valeu. Você tá demorando muito, menina. Meu lanche! Isso é uma covardia, Michelle. Tanto faz. Se você quer sentar com esse inútil, vai nessa. Vem cá. Vou te dar um pouco do meu lanche. Senta aqui. Toma. Pode ficar com o meu lanche também. Obrigada. É sério que você ainda tá pensando em usar isso? Eu... Não sei. Você tá no jardim de infância? As pessoas da nossa idade usam Airpods. Sacou? E não fones idiotas de unicórnio. Eu não acredito que você gosta disso. É sério. Você devia jogar isso fora agora. Oi, filha. Como foi na... Ei! Por que tá jogando fora? Eu não quero usar esses fones idiotas. Ninguém da minha idade usa unicórnios. Só os bebês usam. Isso é ridículo. Filha, me conta o que aconteceu. Vixe, esquece isso! May! May, espera! May! A mãe vai tirar os fones de ouvido de dentro da lixeira, muito confusa com o que estava acontecendo. Dois jovens estudantes vão até ela e explicam tudo o que está acontecendo. Ela fica chocada com a história que ouviu. Ela, então, vai consolar a filha e devolver os fones. Mas May não quer de jeito nenhum saber de unicórnios. Quando a May e sua mãe chegam em casa, ela vai direto para o seu quarto chorando, ainda muito triste com o que tinha acontecido mais cedo na escola. A mãe fica muito chateada ao ver como a filha está magoada. A mãe decide que não pode ficar calada. Então, ela se senta na frente da câmera e começa a fazer um vídeo sobre tudo o que aconteceu com a May. Então, a minha filha de 10 anos chegou hoje da escola, muito chateada. Por quê? Porque as crianças estavam rindo dela. Por quê? Por causa dos fones de ouvido. Olhem, eu comprei esses. Com brilho e tudo. Porque ela... Ela ama unicórnios. E ela estava muito empolgada para usar eles. Mas agora ela acha que não pode usar, porque as crianças da escola estão dizendo que é coisa de bebê. Minha filha tem... Retardo mental e deficiência intelectual. Então, ela internaliza de verdade... Coisas assim. Sabe, eu sempre ensinei a minha filha a ser um ser humano decente, ser gentil e respeitar os outros. Mas parece que nem todo mundo pensa assim. Então, se a sua criança tem um desse, ou qualquer coisa que tem um unicórnio, tira uma foto dela ou faça um vídeo para eu mostrar para minha filha como ela é legal. A mãe termina de gravar o vídeo muito emocionada e decide postá-lo na internet. Ela coloca o vídeo no YouTube sem saber o que iria acontecer. E em pouco tempo, o vídeo acaba viralizando. Ele chega a mais de um milhão de visualizações num curto espaço de tempo. Ela não conseguia acreditar. Ela chama a mãe para ver o que tinha acontecido. A mãe vê a mãe abrindo o e-mail dela, que estava lotado de vídeos de crianças do mundo todo. Cada criança tinha alguma coisa com um unicórnio e falava para a May o quanto cada uma achava que ela era legal. A May não conseguia acreditar. Pela primeira vez, depois de muito tempo, ela até deu um sorriso. A mãe não podia estar mais feliz. E então, no dia seguinte na escola, a May recebeu uma grande surpresa. Olha a última foto que o Danny postou no Instagram. Ah, ele é um sonho. Vocês dois nasceram um para o outro. Olha só. Ela ainda está usando aqueles fones idiotas. Está brincando? Olha isso. Oi, May. Você sabe por que você não tem nenhum amigo? E por que as pessoas pensam que você é uma inútil? Porque você é literalmente... A gente só queria que soubesse que gostamos tanto da mochila que... Que compramos também. Você gostou delas? Eu gostei muito. Uau! Vocês todas são umas inúteis. May, olha só. Gostamos tanto da sua camisa que compramos para combinar. O que você achou? Ai, meu Deus. Vocês estão muito lindas. Eu adorei. Nossa. Eu não acredito que não tenha vergonha de usar isso. Nem morta que alguém ia me ver usando isso. Ai, meu Deus. Você é o Danny. Você tem que ir lá e falar com ele. Ah, tá bom. Oi, Danny. Eu ia te mandar agora mesmo um direct para saber se... Sabe... Se quer sair uma hora dessas. Valeu. Na real, você pode me dar um tempo? Você é a May, né? Isso, oi. Ah, a gente ficou sabendo dos seus fãs de unicórnio e eu só queria dizer que eles são da hora. Sério? Você acha? É. Tão da hora que a gente comprou um pra gente também. Saca, e a gente consegue ficar que nem você. Ei, desculpa me intrometer, mas não pode estar falando sério. Unicórnios? Qual é? Só bebezinhos gostam disso. Você tá zoando? A gente também gosta. Mas então, May, se... Se quiser passar um tempo com a gente, só... Só dá um alô. Tá bom. Eu falo. Legal. Ei, isso aí é um AirPod? É, por quê? Nossa, ninguém mais usa isso aí. É, a gente usa fone de unicórnio agora. Nossa, são muito lindos. Também vou colocar no meu. Que legal. Eu gosto muito de unicórnio. Que coisa mais fofa. Ai, tanto faz. Ai meu Deus. Obrigada. Vocês estão lindos. Tchau, tchau.